E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo Hi-Fi Rush para o computador. Diretamente do Game Pass para o computador, rodando, sempre lembrando que tá rodando pelo Xeon 2640 V3. Peraí que tem diálogo aqui. Honestamente, eu nem sei por onde começar com você. Um psicorobô? Pra quê? Sir Macaron me programou para analisar suas criações desde seu exílio do desenvolvimento. Mas minha análise me leva a concluir que ele era apenas um solitário. O Macaron é um cara simpático. Não sei como ele não é mais popular por aqui. Sir Macaron é tímido, avesso a conflitos e o que eu classificaria como um pessimista. O que acha de tentar ajudar ele? Oh, céus! Não! Meu trabalho é informar. A mudança é por conta do indivíduo. Eu tenho que perguntar. Cinnamon. O que significa? Oh, Sr. Chai, não é óbvio. Claro! Claro que é! Eu só queria confirmar com você. Posso ver que não faz a menor ideia. Triste. Sir Macaron me projetou como uma consciência avaliadora de colaboradores alocados. Logo, Cinnamon. Mas isso não... Na verdade, até é... É desnecessário se prender a nomes. Infelizmente, nem todos podem ter um nome tão comum quanto o seu Sr. Chai. Bem na hora do socão, ó. E aí, Chai? Honestamente, não sei se eu vou ser de grande ajuda. Do que você tá falando? Você pode literalmente destruir o que tá impedindo a gente. Tá, eu sei. Mas só me dá um tempo pra eu me acostumar com isso. De qualquer forma, olha isso. Esses chips com melhorias que a Peppermint fez pra você são demais. Já? Papo tecnológico é tipo sua prioridade número um. Bom, é o meu trabalho. Então talvez seja um pouco. Ok, isso faz sentido. Agora é que eu tava pensando. Por que não colocar mais potência nesses chips? Tá me entendendo? Com alguns materiais extras, posso torná-los mais eficientes. Um chip de nível mais alto precisa de mais energia. Então cada nível ocupará outro espaço. Mas quando você aumenta o nível de um chip, você pode mudar pra um nível mais baixo. Agora você pode ajustar como quiser. Uou! Isso é muito legal e... útil, na verdade. Eu sei que a Peppermint já tem muito o que fazer. Então eu vou cuidar dessas melhorias por enquanto. Quando tiver os materiais, me procure. Beleza. Dá pra subir um nível. Especial. Especial. É, não tem uma... Guarda mais um pouco. O que ela tem pra falar? Melhor testar alguns dos seus golpes novos. Pra você não explodir e nem nada assim. Como é que é? Te peguei. Eu posso montar uma sala de treino pra você. É só avisar quando quiser me impressionar com um negócio legal. Não. Boa! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O infiltrado do qual você ficava falando era o macarão. Você consegue somar dois mais dois? Por que não me contou logo? Eu tenho que te lembrar. De... Você nunca prestando atenção? Você contando pra empresa todos os nossos planos? Foram só mancadas. Bom, eu não tava afim de outra mancada. Agora sim. Acho que a gente já viu tudo que tinha pra ver aqui. Bora lá continuar. Tá legal, Peppermint. Eu tô pronto. Qual é o plano? Relatório da missão. Objetivo? Tentar entrar nos laboratórios de IA. A boa notícia, Kai, é que o Zanzo acha que você tá morto. Ok, para de me mostrar isso. A única coisa que atrapalha a gente é o escudo Z. E eu posso dar um jeito. Vou configurar a 808 pra chamar o macarão. Me chamar? Eu explico depois. Ah, finalmente o senhor está se rebelando. Depois de tantos anos de ir nação. Obrigada pelo reforço positivo, Cinnamon. Enfim, o laboratório do Macaron é logo abaixo do nosso destino. Vamos retomar os laboratórios de IA e destruir o Spectra. Muito simples. A equipe tá formada. Tenho acesso rápido à parte de cima se você seguir pelo corredor. Eu ouvi vários estrondos e explosões vindo dali. Aquele é o escritório do senhor Macaron? Tomara que ele esteja ok. Ocupado com o senhor Macaron. Já sabe tudo, né? É... Pra falar a verdade, é quase impossível pra mim jogar e não ficar batendo aqui o pé. Bacando o tempo. O negócio é... Ah, é vidro. O negócio de chama, assim, sabe? Difícil de explicar. Ei, só seguir direto por ali. Tem só uma parede. Farmware da 808 atualizado. E deve tá tudo certo. Tenta assinar o Macaron. Tá aqui pra assinar, acho que ele tem. Vai arreio, tem. Macaron, acabou o Winx. Minha vez, certo. Vamos lá. Legal. Nada mal, Macaron. Estreando no Mundo Selvagem. Agora dá pra chamar ele também. E é sobre a alocação de pessoal. Notei aí uma abundância de projetos sendo anunciado pela APD. Sem considerar o nosso pessoal. Nós temos um número limitado de designers e programadores que não parecem atender as necessidades dos projetos. Minhas sugestões. Mudar o escopo dos projetos para que se encaixem nas necessidades da empresa ou no tamanho ideal de cada projeto. Contratar ou criar mais ajudantes quanto necessário. Impedir Zanzo de usar todas as unidades disponíveis para seus projetos sociais. Também temos coisas que queremos fazer. Não, não. Não dá um pequeno nada. Nada. O que é isso? O que é isso? Opa! Caraca, eu não tava indo! Vamos embora! Oi velha, dupla dinâmica! Vamos nessa! Pode deixar a charge! Vai reforçar! Vou colocar a mão na massa! Vamos brincar! Chamou? Ok! Voltamos para aquela... Droga gigante! A gente tá vendo! Agora é só subir nela e voltar para o lugar de antes! Dá pra tirar aquela marcação de tempo! Nossa! Que coisa difícil pra acertar! Não vai! Ai, não me dá! Vamos brincar! Ei, Chai! Não é um escudo Z, mas eu posso tirar essa rocha do seu caminho! Imagina que ela é da segurança do Zanzo Pronto pra encarar? Matarona, ficou com isso Que boa, carinha Minha vez Vou colocar a mão na massa Vai que é sua, Mat Que boa, carinha Ah Tem que acertar ali também o tempo Mensagem privada salva automaticamente Lata pessoal do Wasser Eu devia estar irritado Por trabalhar nesse posto de lava Refiro-me ao fato de que Eles precisam perfurar ainda mais fundo Na lava só pra fazer a energia Correr por toda esta central É muito louco pensar que isto É só uma fração do que Zanzo planejou Mas eu não devia ligar Eles me deram esse braço de broca Legal pra perfurar Posso atravessar rochas sem parar E não tenho equipamento de produção Mas não importa, não vou cair Áudio recuperado, convertei em texto Ah Caiu Escuta só Eu tava procurando algo sobre espectra Nos bancos de dados Mas o Zanzo bloqueou todos os funcionários E quem tem acesso? Pelo senso ao Kale e os outros chefes de departamento Todos devem estar envolvidos Ei, peraí Parece que a vó Chefe da segurança Só tem permissão restrita Por que o chefe da segurança Não teria acesso a tudo? Vamos Te amou? Macerota, copoente Estou de olho, né? Eu vou conseguir mais um ali Se até eu consigo chegar Deixa eu ir por aqui Vários lugares Vários esconderijos, né? Vingança do descafeinado infeliz Abre arquivo de notas Acho que essa é a forma de Quererem que eu saia Mas sem dizer abertamente Eles querem que eu conserte as cafeteiras Contra hackers Então preciso ajustar as atualizações de Farmware Mas me colocar nessa Seção rochosa isolada atrás de cachoeira Deu pra entender a dica Se quer me demitir É só falar Já sei o que fazer Com acesso às cafeteiras Vamos ver se eles vão gostar De uma nova atualização de Farmware Que só prepara descafeinados Nossa, esqueci de apertar Pode apertar qual mesmo? Apertei o X Apertei o I Não sei Acho que é o B não Não foi? Que saco Quebra tudo, Macaron! Ah, não! 3, 2, 1, vai! Ah, era o X mesmo. Era pra ser engravidado, claramente. Parar de esconder nossas recompensas. Mas o que é a recompensa se não a conquistamos? Você está certo, meu rapaz. Você sempre está. Deve ser esse o propósito. A luta nos torna mais fortes. Uma ideia é tornar mais difícil ganhar recompensas. Sangue, suor e lágrimas é o que faz a vitória ser mais luz. Que tal essa? E se os mais batalhadores ganhassem as maiores fortunas? Você parece alguém disposto a batalhar. Talvez haja uma recompensa esperando por você. Ele não tem mais nada? Não. Como que eu estou? Aqui. Beleza. Deve um tempo aqui... E o aí... Tchau. Nada ali... Nada ali em cima também. Uma ideia que vai precisar de todo o nosso pessoal. Isso não estava no cronograma. Então quero que se dediquem como nunca! Vamos tocar! Pega eles, Chai! Deu certo! Vamos atirar? Vamos nessa! Não teria conseguido atirar? Anteriormente... Aqui o grandão eu acho que não ia conseguir, né? Vou colocar a mão na massa! Não! Tem uma porta... Não lembro onde fica... Mas tem uma porta que eu não conseguia quebrar também. Vamos tocar! Tão de olho neles! Pronto pra outra rodada? Opa! Deixa eu tentar! Só me chamar que eu estraçalho esses escudos pra você! Admoning! Amarão pode derrogar inimigos mais fracos. E o mais importante é destruir escudos de inimigos. Assim que foram destruídos, Chai! E Peppermine! Podem então causar dano no alvo. Amarão é o surtador peso pesado. Aí leva mais tempo para recarregar a paga para quebrar para chamar. Depois de usá-lo, você pode esperar. Ou enquanto isso, trocar para levantar. Boa bola! Aham! Deixe-me tentar, então. Macaron! Vou colocar a mão na massa. Pega-me! Sobre! Vai com tudo! Vai com sua! Estou de olho nele! Vamos trocar! Vou colocar a mão na massa. Vamos trocar! Vamos! Ah, essa foi bem! A rota pacifista está fechada para nós? Eu queria que sim. Foco! O laboratório Spectra está perto. Macaron! Acabou com isso! Vamos deixar! Charge! Ué! Está aberto! Ah! Oi, amigo! Parece que você foi modificado de novo! É outro! Gente, estranho! Que eu estou vendo aí! Smith! Chai, esse é um dos meus designs. Ele é bem útil, você não acha? Talvez, mas alguns conselhos dele são meio tipo invasão de privacidade, né? Sério? Ele só está sendo legal. Ah! Essa voz! Deve ser um Macaron! Que bom ver ele animado e bem disposto! Eu não sabia que o Macaron era bom de briga, mas parece que ele está ajudando agora. Ele é o único capaz de eliminar os escudos C dos inimigos. Os golpes do Macaron causam um dano enorme e limpam os inimigos da área. Mas cuidado! Ele é um sujeito peso pesado. Pode demorar um pouco mais para chamá-lo do que a seus últimos aliados. Eu adoro esse cara. Vamos saber que você ainda está na ativa. Meu tempo na Wanderlei parece ser limitado, mas eu vou ajudar no que eu puder. Bom, que reunião mais linda. Já falei que a dublagem está muito legal. Deve ser na próxima sala. Nada trancada e nada de escudo ser. Dá seu jeitinho e ache outra entrada. Eu volto já. O Cinnamon quer fazer um teste psicológico comigo. Laboratórios de R.A. Quase, né? Pera aí, Peppermint. Não fica brava. Ecoísta? Cabeça quente? Você nem me conhece. Você está confirmando o que eu disse. Vamos lá, Tchai. Eu tenho seu apoio, né? Vou ficar fora dessa. Os diálogos ficaram bem engraçados. Eu nem tinha visto essa peça. Circuito. Eu sei que não é para contestarmos o Zanzo, mas essa coisa de oito dias na semana. Ô, louco. Pior ainda. Por que tem quatro segundas-feiras seguidas agora? Que sacanagem. Quanto? Que sacanagem. Ela está abusando dos robôzinhos. Não tem nenhuma coisa para ver. Ah, bala profunda de McCarron, muito distância, que com parceira lá atinge os inimigos. Tem que dividir espaços no chip. Deixa eu comprar isso. Beleza. Ah, peraí. Chai, onde você tá? O Iá tava trancado, aí eu fui pro... É Iá. Olha o que o gato trouxe. O gato tá comigo. Ih, lascou. Você passou pelos meus brinquedos poderosos e nem me deixou assistir. Imperdoável. Por sorte, os laboratórios de R.A. são perfeitos pra recriar chances perdidas, tipo esta. Versão alternativa da realidade com recursos tecnológicos. Parte. Patente aprovada. Tão real que chega a doer. Uau. Parece mesmo que eu tô lá. Demais, né? Ah. Agora eu quero ver tudo o que eu perdi. Com um pequeno extra. Vambora. Vamos lá. Passa... Míria vés. Besارnal. Somente. Amonete. P оставam uma pessoa... Me colocamos uma これda Vai ficar. Vou na planta. The room mais... Me colocamos uma 저희가. Está iluminado demais aqui. Tem a vantagem de virar as dozes. Senhor Zanzo, uma distração aliásim é muito cara e com o nosso forçamento. Calado, Lacaio! Só faz isso! Ahahahah... Ficou legal essa, ficar chamando, dá para chamar os dois assim. A VARTE está ficando instável! A simulação está se desfazendo! Aquela é a lente de projeção. Tente destruí-la, Achai! Ah, não sei curar. Ah, não sei curar. Aí está. Ah, caiu no corante aí. Ah, caiu no corante aí. Ah, caiu no corante aí. Então tire dinheiro dos bônus anuais e pronto! Meu bônus? Não! Isso daqui? O que é isso? Negocinho, não sei não o que que é. O programador estava certo. Parece que o Zanzo está torrando todo o orçamento. Zanzo tem uma visão criativa imatura e não enxerga as realidades do desenvolvimento. Dá pra usar isso? Sem orçamento, nossa linha de desenvolvimento para completamente. Zanzo, faz ele jogar algo extravagante contra você. Saca só. Agora dá pra ver, Tchai, drenar o orçamento em tempo real. Olha, dá pra ver o orçamento ali. Mais um grafite. Tchai! E aí, vamos lá! Deve passar despercebido. O Zanzo nos faz trabalhar na velocidade 5. Antes era na velocidade 3. Vou te dizer, se eu achar esse garoto... Desliguei a energia das pernas para minha CPU poder focar em programar. Estou indo bem, só não tenho certeza de como vou voltar para minha mesa. Espera! Isso me faz ficar mais eficiente! Continue! Está gostando! Mal consigo levantar! O que tanto o Zanzo quer com aquele cara? Por favor! Minha energia já está nas últimas! Não aguento mais! Com todos trabalhando na mesma tarefa, os dados são um caos! Parem! Estou programando aqui! Acho que ele é imitado aqui. Pronto para a rodada 2? Espero que tenha algo novo para mim. Você se saiu tão bem nos trens. Vamos ver se dá para deixar mais interessante. De novo isso. Não está impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas. Chamem ele! Ele não está otimizado. Vai atrapalhar a simulação. Não importa o custo! Botem para funcionar! Boa parte de partidas grandes? Detone o orçamento, Trailer! Não acredito que fosse um sentido, porém... Eu penso fora em cima do M26! Ah! Tchau! 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 Ah! Ah! Olha aí! Luta, bolo! Vamos lá! Bolo, e se abriu de um cara? Vou deixar cair! Tonto! Toma! Tanto aqui poderoso! E aí 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 Ah Melhorando o time ele E aí Tá ficando mais frenético o negócio Todos os programadores aqui não dá pra manter estável Nossa Já tá custando quanto Zanzo? E aí Zanzo Cadê seu showzinho épico? Gente Gomu não entende de qualidade Vocês só querem explosões? Bom Se é isso que vocês querem Foi uma parte do dinheiro Do orçamento secreto Ah não Não é mais orçamento secreto Não pode falar isso Cadê? Vai acertar Talvez não seja por aqui Vamos dar uma bela lição nele Um bom líder equilibra a criatividade com metas realistas Sem dúvida Zanzo precisa de orientação Ele nunca entendeu a visão de Roxane pra Vanderlei Só foi seguindo as ordens do Kale enquanto conseguiu o que queria Que bom que não trabalha aqui Ele roubou meu trabalho Minha vida E agora o legado da empresa Bom Vamos saborear a ruína desse cara O laboratório de Zanzo fica atrás de outra sala de arroz Preparem-se pro que vem aí Pra Collectão Pegar-se pro que vem aí Pois é Segura Não Seja Não 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 A galera da relínea que eu estava vendo aqui... Ah, que eu também nem tinha visto. Foi pura sorte! B. Lá em cima... Eita! Já veio direto para cá. Nada aqui atrás... Debra tudo, Macaron! Estou de olho nele! Estou de olho nele! Estou de olho nele! Estou de olho nele! Eu acho que agora não dá para eu pegar ali. Toda essa gritaria e todo esse caos me fazem ter saudade de quando o senhor Macaron era nosso líder. Espero que ele volte um dia para eu fazer um ótimo trabalho para ele. Senhor Macaron! É o senhor! Vou mudar as coisas por aqui. O primeiro passo será me livrar do Zanzo. Ah, tem todo o meu apoio! Por favor, faça um bom trabalho! Você pode me atacar, mas não ataca o meu orgulho! Ah, tem todo o meu orgulho! Ah, tem todo o meu orgulho! Se o seu sentimento for negativo em relação a alguém que não seja você, lembre-se que isso é um pensamento negativo. Você já parou para pensar que você é a fonte do problema ou que não existe problema algum? Não importa qual seja o problema, definitivamente não é culpa do seu superior. Perceba que o problema está dentro de você. Nossa! Tem agora para subir ali. Tem nada. Andem, andem, andem. dem andem, Aisa! Opa! Difícil, hein? Especial! Vou comprar melhoria de chip para... ...e... 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 Eu te acabei esquecendo. Toda a equipe está envolvida, mas o custo? Tem certeza? Certeza? Eu sei o que eu quero! E eu não quero ouvir sobre custos! Liga logo! Está épico o bastante? Jai, é incrível! Olha o orçamento indo embora! Ainda quer a cesta de presente? Pode apostar! É toda sua! Toma! Cesta de presente! Nossa, pensei que ia ser maior! Que? Você vai ver! Quero ver ganhar aquela cesta! Ah, sumiu o percurso ali! Ir-me aí, Chai! Vamos ver se o Zanzo voa perto demais do sol! Clique! Toma! Clique! E desembola! Vamos! Talvez isto seja mais intimidador! um pouquinho Programa 2! Vulcão! Vem aqui! Lá você vai um monte de grana Oita! Estava longe Oito Programadores! Cadê meus inimigos? Ah, avisa um pouco antes! Não decido quando vem a inspiração Tente me acompanhar Vê pra mim, chubi Pega ele, sai! Eu tô te punindo! Pelo errado, né? Pega o ar! Pouso! Vamos, espécie! Vamos nessa! Quebra tudo, Pagano! Quebrou a carinha! Que mais, Péreli? Te amou? Vamos lá! Quebrou a carinha! Quebrou tudo, Pagano! A CIDADE NO BRASIL A 55 está acertando mais o timing. Senhor Chai, venha a cesta de presente. Vamos lá! Vamos lá! Puta! Puta aqui. Puta! Quebra tudo, Macaron! Minha vez! Vambora! De boa, carinha! Ah, já sei! Dois vulcões! O circuito caro ficou esquentado. Ah, quebra! Ah! 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 Oh! Aparentemente nada ali, não é? Qualidade e quantidade! Quero isso! Maior! Não dá pra continuar! Que nessas horas aqui, acaba sempre passando alguma coisa despercebida. Eu tô indo, cesta de presente! E agora, a sua queda! Era pra derrubarmos a plataforma? Não estava implícito! Ok, aguenta aí. Vamos buscar! Minha vez! 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 O que mais você tem? É hora da magma mania! Aumenta! E por que não? Está me ensinando o meu trabalho? Eu só... Se você é tão esperto, por que não vai dar um jeito nele? Nossa! Mandou o pessoal do escritório! Eu dou as cartas aqui! Mais belezinhas! Vai na raça, carinho! Vamos! Agora que poderoso! Carpe! 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 Ah, tem dor de ter aqui! Ah... W Freta! Fortilo! O que é isso? O grande é o que deu para cortar a defesa, aquele cara que bate, tem que estar marcando muito tempo. Senhor Chai destruiu o orçamento dele. As lentes, Chai! Nossa! Ficou olhando pra cima e eu acabo errando de barra. Ah... Ah... Era o último saco. Ah... Droga. Ah... Nossa, ainda tem mais 2. Ah... 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 Nossa, é o... B ali muito rápido. Ah... 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 Saco Eu posso ajudar Vamos acabar com isso Quebra tudo, Macaron Foi velha dupla dinâmica Eu detonei tudo que você jogou Talvez você precise de um intensivão De design Ora, enquanto você lidava Com aquelas distrações Eu estava finalizando um projeto pessoal Algo com Liberdade criativa e restrita Nossa Uma mistura de espetáculo e qualidade Falido Sem fundos Sem fundos Não fica aí parado Acaba com ele Tá bom Isso é tudo Culpa sua Nossa Chega de papo Vamos ver o que você sabe sobre o espectro Ok O Zão se esconderia qualquer informação sobre o espectro Provavelmente no banco de dados protegido por senha e criptografia Tá aqui Bem na área de trabalho Não Ok, vamos ver Espectra Manipulação cognitiva Regulação de estímulos mentais Eles planejam um controle total da mente Como eu pensava Ótimo Não, péssimo E o espectro aparece aprovado Para ativação Isso sem dúvida alguma É o fim do senhor Chai Dá para desativar agora? De acordo com isso Só as chaves de entrada De todos os chefes Quer dizer que ainda precisamos São seis chefes e seis chaves Já cuidamos de dois Ainda precisamos de quatro chefes e quatro chaves de entrada Estamos esperando o que então? Temos que detonar Sobe o som A música acaba agora Sabemos tudo sobre o espectro, Kayle Você não vai se salvar Nada de fazer lavagem cerebral em mim Que fofo Mas você está no meu prédio Cercado de seguranças E você? Achei que tivéssemos acabado Mas olha você aí Devo prendê-lo, senhor? Sim, claro Eu quero eles presos Senão, por quê? Ia trazer você comigo Será que a gente pode... Desculpa Só um minutinho Você conhece ele? Não dá para ser depois Sim, claro Depois Acho que sei como a gente pode escapar Sério? Confiam em mim? Vamos dar um momento a eles mesmo, senhor? É só me seguir Tá legal Vem me pegar Corre! Hehehe A cara do outro E agora? Presumo que o senhor Jai não pensou além desse ponto Vocês voltem para o esconderijo Não vamos abandonar você Eles não podem pegar as chaves Vão logo Eu vou distrair eles Vocês descem? Eu subo Voltem pelo menos dois pedaços Olha, você se importa Tragam aquele defeito Até mim Ativar lasers de segurança Quase Droga Relatórios de segurança Olha, você vai É muito Vamos da hora Vamos da hora Vamos lá Vamos, carinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto da caramba? Não acorde, Cameroon! Liguem as paredes eletrificadas. Cerquem-no. Desce a deixa pra fugir, Sr. Jack. Seria bom machucar aqui. Desce a deixa pra fugir, Sr. Jack. Seria bom machucar aqui. Desce a deixa pra fugir, Sr. Jack. Desce a deixa pra fugir, Sr. Jack. Vamos buscar! Vai com tudo! Ele tá preso! Segue-me! Não tem nada de ver. Ele tá preso! Mas... Mas... Ainda que é isso? Desce a deixa pra fugir! Desce a deixa pra fugir, Sr. Jack. Frelhos ruins adiante Prepara aquele ímã Interceptem o ovo Ixi Ahhhhhhhhhhh! Não deixem que ele escape daqui! Ah! Uhuhuh! Digno de uma estrela, Chai! Hahaha... Olha essa parte! Ah! 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 Não tente fugir! Rouba minha tecnologia e ainda se intitula uma estrela! E por que isso mesmo? Pra derrubar você! É isso que acha que está fazendo? Porque... Não! Você não é bom o bastante, garoto! Dos quatro, só pegou um, Córsica! Sua nota não tá boa! É, Córsica! Como faz uma coisa... Ele sabe onde os outros estão! E vai me contar! Quando terminar, mande-o para mim! Eu mesmo vou jogá-lo na fornalha! Nossa! Opa! D! Por que D? Foi A, B! Não achei justo! Isso é melhor ali em! Caramba! Que frenético essa parte! Que bom que, enfim, tudo aquilo passou! Tá pronto para uma outra desventura, Jai? Caramba! Nossa! Foi bem frenético, hein? Top demais! Já ficou meio longo, então a gente vai encerrando por aqui! Bom, vamos ficando por aqui! É isso aí! Valeu! Falou!